Salve amantes da natureza! Salve galera! Hoje nós vamos fazer o que Pamela? Vamos colher alho, vamos colher todo o alho, já está na época de colher e vai servir também para temperar os molhos, então nós vamos arrancar eles aqui, já arrancamos ontem para temperar, aí a Pamela pode ir arrancando e colocando dentro da bacia, tirando eles, esse aqui é alho caipira, vai colocando aqui, alho caipira, tá gente? O alho leminorzinho, oxe, esse já não tem. Será que o sol está deixando pegar direitinho, gente? Não sei, está tampando aqui um pouco a nossa visão, aí a Pamela está arrancando, vou juntar todos para vocês verem, compensa muito plantar alho, é um tempero que todo mundo usa no dia a dia, o brasileiro já tem esse costume. A Pamela vai colocar para organizado, Pamela. Aqui, a Pamela arrancando aí, a Pamela me ajudando. Arrancar, depois eu vou fazer uma plantação maior de alho, porque a gente precisa, né? Precisa muito de alho, então plantar muito mais, vai fazer assim um canteiro bem maior, assim sabe? Tipo daqui até lá só de alho, então a gente vai plantar bastante e quero plantar bastante mesmo. E o bom, gente, que do alho até as folhas, você pode usar para tempero também, a gente usa, a gente bate também as folhas para temperar, fica maravilhoso, porque tem o gosto do alho, né? Então você pode usar tudo. A gente fala para deixar secar, mas a gente não vai deixar secar não, a gente já vai arrancar que a gente vai plantar mais. Acho que ficou lá embaixo o alho. Ficou lá embaixo! E tem um pão de alho! Vem ficar um pouco mais de longe para pegar, vê se está pegando a Pamela. Arrancando, vai arrancando e colocando lá na. O que foi Pitoco? Pitoco lioso. Tem que ajudar Pitoco, cu lioso, a passar em cima do jalho da mamãe? Passar em cima do jalho, vem cá. Seu bicho, você vergonha Fala oi pro peixual Oi, peixual Oi, peixual Opa Oi, peixual Tudo bem Quando fica o Ivan Ele fica doidão Já arrancou Quase todos já a pama A gente extrai com o pitoco A pama está ali, arrancando Pô, nós vamos replantar, né pâmula Replantar Vamos fazer bem bonitinho A gente faz um vídeo Pra pâmula vai plantando Vê se perde um pouco a vergonha Que se a menina é vergonhosa demais Vergonhosa demais Tá duro? É que tá seca a terra, né Se ficar lá no fundo A gente vai tirando A bacia até é pequenininha Mas tá bom Dá pra caber todos os alhos Que não plantamos tanto alho Se não, a gente já andou tirando Então Aqui, tem um pequenininho Tem um pequenininho E a gente quer plantar também cebola Que é uma coisa que a gente não plantou Aí a gente já vai aproveitar E plantar o alho e a cebola Que já é a combinação perfeita, né De tempero Tem mais um aí, né É, Pitoco Você quer ajudar, Pitoco? Acho que tem mais um aqui também Que arrancou só um É que a terra tá dura, né Não quer sair não Vai ter que cavar, hein pâmula Vai ter que cavar Pra pegar um É, Pitoco Ajuda, ajuda Ajuda a pôr, meu Pitoco Você tá comendo o que? Cava, cava, cava Cava, cava, cava Cava, cava, cava Boa ideia Aqui, ó Olha aqui, bicho Olha aqui, mãe Olha aqui, ó Olha aqui, bicho Olha aqui, cava, cava, cava Cava, cava, cava Cava, cava, cava Olha lá, gente Olha lá, gente Agora você pode cavar Aqui, ó Não tem mais alho aí Aqui, ó Vamos lá, aqui, ó Aqui Cava, cava, Pitoco Pega, pega, pega Cava, cava E aí, cavou no lugar errado Olha, ele tirou um Ah, ele tirou um Esse Pitoco é barato, véi Só vai cava, cava, cava Ele cava Tá saindo, já Cava, cava E é isso aí, ó Aguanta aí, pô Os alhos, ó Olha aqui, gente Deu uma baciona Tem uns caindo Tão caindo aqui Umas baciona Mas em breve Se Deus quiser Na próxima A gente vai colher Muito mais alho Né, Pitoco? Obrigado, Pitoco Pra ajudar nós, Pitoco Obrigado Ajudou a Pamela? Foi Plantar bem mais Tem mais um aí, né? Ah, não Tava nascendo ainda Plantar bem mais E é isso aí Um videozinho Bem rapidinho Só a gente colhendo aqui Os alhos aqui Já pra gente usar Eu já vou Descascar todos eles Já pra usar Na cozinha No tempero E é isso aí Deixa o like Compartilha Se inscreve E tá Pobla derrubando tudo ali E Tchau Show de bola Tchau, galera Abraço Todo mundo que está assistindo aí Gente